Não Consigo Olhar As Várias Fases E Estações Que Me Levam Com O Vento E O Pensamento Bem Devagar Outra Vez Eu Tive Que Fugir Eu Tive Que Correr Pra Não Me Entregar As Loucuras Que Me Levam Até Você Fazem Esquecer Que Eu Não Posso Chorar Dentre os muitos e variados presentes que Jeová Deus deu pra humanidade, o casamento de fato é algo notável. Na realidade o casamento, essa boadade, esse presente perfeito, ele foi dado visando o benefício, visando a felicidade dos seus filhos terrestres. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará a sua esposa e eles se tornarão uma só carne. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e persevera em todas as coisas. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro jamais de medo. Eu aceito você como minha esposa legítima. Aceito você como meu marido legítimo. Para amar e prezar. Em harmonia com a lei divina. Pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Até o que foi estabelecido por Deus para o que foi estabelecido por Deus para o que foi estabelecido por Deus. E queremos que os irmãos, visitantes, amigos, parentes, todos aproveitem bastante. A noite, a noite, a noite. É isso que divertiu. E agora, a noite. A noite, a noite. A noite, a noite. A CIDADE NO BRASIL